Olá, olá! Boa tarde! Hoje, sexta-feira, 22 de julho. Hoje é o dia comemorado, o dia do cantor lírico e também o dia do trabalhador doméstico. Quero mandar um abraço aos cantores líricos que nos acompanham e também aos trabalhadores domésticos. Muitas pessoas que honram esta profissão tão digna e tão necessária. Muito obrigado à audiência. Onde você estiver, onde você estiver, muito obrigado mesmo. Nessa sexta-feira, olha, nós vamos juntos até as 13 horas. Hoje nós voltamos à discussão sobre escola, qualidade do ensino, a volta às aulas e muito mais. Hoje nós temos, inclusive, algumas imagens extras da brilhante ação dos integrantes do Sintep que tentaram, tentaram não, que conseguiram debelar uma reunião de pais e mães que queriam discutir a volta às aulas. Um grupo de mães que se intitulou Aulas Já. É isso que eles querem. Aí o Sintep chegou lá e aí você já viu. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, e é claro que está claro, né? Certeza que ontem, ao falar aqui, inclusive em alguns momentos de uma maneira até bem acalorada, né? Bem crítica, talvez, eu estava falando e me referindo à ação dos baderneiros integrantes do Sintep. Eu não estou falando aqui do professor, porque o professor, primeiro, é uma atividade digna, né? Mais do que digna. E é aquela história que todo mundo sabe. No Japão, a única profissão, o único profissional que o imperador se curva é o professor. Todos nós sabemos a importância do professor. Mas o que nós estamos discutindo aqui não é a ação dos professores ou a falta de ação dos professores, estar ou não dentro da sala de aula. Nós estamos discutindo essa ação troculenta do Sintep, que teima em querer enfiar goela abaixo uma discussão para a sociedade e impedir que a sociedade discuta o que pretende, o futuro que deseja, o futuro que almeja. Isso não. Isso não. Na democracia, isso não cabe. Aí deixa de ser sindicalista, ou pelo menos deixa de ser visto como sindicalista, e passa a ser visto como um baderneiro. Afinal de contas, tem um copião de imagens aí? Cadê a imagem? Coloca a imagem para mim aí. Vê se isso aí é imagem de professor. Vê se é imagem de professor. Com certeza não. Imagem de professor é aquela que eu tenho na minha mente, da professora Nilza. Olha, pensa numa professora que era terrível, hein? Chamava mais do que atenção. Sempre, sempre. Professora Isaura, a temida professora Isaura, professora de português. Graças a ela e a sua maneira rígida de ser, talvez eu esteja aqui hoje falando para vocês e a palavra e as letras se transformaram nas grandes companheiras de caminhada deste profissional aqui. Agora, isso aí? Isso aí? De onde sai esse nervosismo? De onde sai essa atitude? Os professores que eu honro hoje aqui, as pessoas que eu honro hoje aqui, os professores que ajudaram a forjar o meu caráter, em momento algum se parecem com essas pessoas aí. Em momento algum. Jamais. Jamais. Luta por RGA, por o que quer que seja, é mais do que justo. Isso sim é justo. Agora, querer no grito, calar uma população que quer discutir a questão, querer no grito, impedir a imprensa de cobrir uma situação. Essa caixa aí, esse cidadão aí, ficou jogando essa caixa nos pés do nosso cinegrafista. Isso é inadmissível. Olha lá o bonitão. Você está envergonhando sua mãe, rapaz. Está envergonhando seu pai, fazendo um papelão desse aí. tira essa mão da lente da câmera, vai trabalhar, vai argumentar. Acho que o Sintep tem todo o direito de manter essa discussão, de ampliar uma discussão. Mas essa é uma briga de cachorro grande. É lá o Sintep com o governo. Quando os pais se reunirem, deixa eles se reunirem. Hoje eu vou ter aqui no programa um pai, o Sr. Rogério volta ao programa. Hoje eu tenho alunos das escolas que estarão aqui também, falando por que querem a volta às aulas. Por que eles querem o retorno das aulas? O Enem vem aí. O Enem não vai esperar, infelizmente, os alunos aqui de Mato Grosso. Infelizmente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto. Gente, hoje é sexta-feira. Amanhã, sábado de manhã, bacana. Amanhã o dia vai estar... Olha, que belo dia. Só pela ação que está sendo planejada e promovida neste sábado, eu tenho certeza que o dia amanhã será um dos melhores dias da nossa vida. Pelo menos para o Morro da Luz. Sabia? O Morro da Luz recebe, olha aí. Morro da Luz que... Você vê imagens aí, neste momento, que foram mandadas para a gente aqui pelo Jean Periciari. O Jean esteve aqui no programa, e voltará aqui quantas mil vezes foram necessárias e possíveis. Porque Jean, essas são... Mas essas são imagens antigas, né? Não, essas são imagens de ontem. Não. Ontem. Não. Exatamente. Não. Vocês não estiveram lá estes dias? Há três meses nós tiramos duas toneladas de lixo do morro. E ontem nós fizemos uma visita técnica, né? Para ver o estado do Morro da Luz. E com certeza vamos tirar de duas a três toneladas amanhã, novamente. Três meses atrás, quantas toneladas? Duas toneladas de lixo. Aí eu só posso falar assim, ó. Que vergonha! Olha o tanto de lixo em três meses. Coloca as imagens. Vocês fizeram essas imagens ontem que horas lá? Ontem meio dia nós tivemos com a nossa equipe lá, fazendo essa visita técnica. Meu Deus do céu. E por incrível que pareça, tem geladeira, tem fogão, tem ar-condicionado, tem sofá. Na sua casa, isso. Não, lá no Morro da Luz. Não, não. É verdade. Luiz Fernando, amanhã você vai estar lá. Tem alguém morando lá. Tem alguém morando no Morro da Luz. É incrível como as pessoas não têm essa percepção de que lugar de lixo é no lixo e o morro é nosso. E a gente vai gritar bem alto amanhã. Lixo no chão, não. Vamos gritar agora aqui. Lixo no chão, não. Vai começando a gritar. Pronto. Exatamente. Amanhã o grito vai ser lá no Morro da Luz a partir de que horas? Vai ser bem forte. A partir das oito horas da manhã nós estamos convocando todo mundo de Cuiabá que quer ter o morro de volta pra gente porque o problema do morro não é somente o lixo. O lixo nós estamos chamando a atenção pro grande problema. Mas ali nós precisamos de uma revitalização, nós precisamos de segurança, iluminação, enfim, tem vários problemas aí que está vindo à tona que a gente já conhece, né, do morro. E amanhã vai ser mais uma vez pra chamar a atenção pra esses grandes problemas do morro. Após a primeira ação de limpeza, nós já tivemos três reuniões entre Estado, município, empresas ao redor e estamos discutindo um projeto pra fazer com que o morro volte pra gente. Então amanhã, sábado, o pessoal, oito horas da manhã, pega uma sacolinha ou vai ter o pessoal lá? Não precisa nada. Nós temos luvas, temos sacolas. Traga apenas a boa vontade de ajudar o nosso meio ambiente. E o coração. E o amor. E o amor. Olha, então você que está acompanhando o programa, o Jean está aqui, publicitário, ambientalista. Ambientalista de coração. É a ONG... Teoria Verde. Teoria Verde que sai da teoria. Educação ambiental na prática, né? Bacana isso, né? Teoria é só no nome. E você que está aí querendo sair da teoria, que tem muita gente que bate no peito, né, e fala assim, Não, mas olha, isso é uma vergonha. Alguém tem que fazer alguma coisa. Realmente, esse alguém é você. Sou eu, Jean. Enfim, somos nós. Exatamente. Precisamos começar. As pessoas querem um mundo melhor, mas esquecem que o mundo precisa começar em mim, né? O mundo melhor começa comigo, com a minha casa, depois com a minha rua. E aí, sim, é um provérbio chinês, né? Exatamente. Harmoniza-te a ti mesmo, depois a tua rua, a tua cidade, aí você vai chegar num mundo de fato melhor. Jean? E as pessoas, elas têm sempre, ah, culpa o outro, né? Culpa a prefeitura, culpa o Estado, mas antes dessas instituições, tem o cidadão, que joga o lixo ali. Então, para de culpar e vamos agir, né? Vamos lá recolher esse lixo que está lá e vamos tentar propagar essa mensagem para tentar sensibilizar as pessoas para que isso não ocorra mais. Aquela história, errar é humano e colocar a culpa nos outros é mais humano ainda, né? Exatamente. E às vezes o cara sai de carro, com todo aquele espaço do habitáculo ali para ele jogar o lixinho dele e bota uma balinha lá para fora do carro. E essa bala vai para onde? É lá no Rio Cuiabá. Vai para o Pantanal. No Pantanal. Exatamente. E ali no Morro da Luz é uma área de grande movimentação de pessoas, né? Exatamente. Esse lixo que você percebeu ali, ele chega aí de que maneira? Olha, tem pessoas que... Hoje, né, infelizmente, quem frequenta o morro são pessoas... Olha, tem uma vassoura ali. Tem pessoas que usam drogas, né? Tem pessoas... E tem empresas e residências ali próximas que nós recebemos denúncias que estão jogando esse tipo de lixo ali. Empresas? Exatamente. Então, assim, é um trabalho que a Prefeitura vai ter que fazer com a Secretaria de Segurança Pública, com assistência social também, porque as pessoas que estão ali... Mas eles já identificaram as empresas? Ainda não identificamos, mas relatos são de que empresas e residências jogam os seus entulhos ali no Morro da Luz. Olha, se você pegar um flagrante desse, eu vou dar um prêmio aqui no programa. E manda pra gente, né? Manda aqui pra você. Manda aqui pra gente, porque eu vou falar, viu? Vou levar você pra almoçar num restaurante bacana, peixaria, e pegar uma empresa jogando lixo no Morro da Luz é pra acabar, né? É triste, né? É triste. É uma empresa que não tem nenhum senso de responsabilidade ambiental. Olha, é você que joga lixo ali, ô empresário. Desculpa, Jean. Mas, ó, cartão vermelho pra você. Fazer que nem a Luna. Vou contar pra sua mãe, viu? Feio. É isso mesmo, Luciano. É coisa feia. Parece coisa de criança, né? Não parece coisa de criança? Que você tem que chegar assim e falar, mas que menino mais mal educado, gente? Jogando lixinho no Morro da Luz? Ah! Não é? Bem isso, né? E esse tipo de educação ambiental vem de criança mesmo, né? Os nossos projetos são focados em crianças, porque quem já tem esse tipo de atitude, a gente sabe que é muito difícil deixar de ter, mas a gente não desanima. Estamos fortes e vamos propagar cada vez a mensagem do lixo no chão não. Então, ó, Cuiabá. Lixo no chão não. Cuiabá, Vazia Grande, toda a Baixada Cuiabana, que quiser estar conosco, venha amanhã pro Morro da Luz às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, Morro da Luz, Teoria Verde e você, e com certeza o mundo melhor. Jean? Obrigadão. Obrigado, querido. Obrigado novamente pelo espaço. Um abraço. Bom, deixa eu trazer, já que a gente está falando de coisa boa e atitude, já que a gente está falando de mudança de atitude, vou trazer o bandizap pra você. 996996035 é o telefone, está na tela aí pra você. 996996035 Telefonar, só pra você mandar o seu recado, mandar foto, mandar vídeo, mandar flagrante, enfim, participe. Eu tenho falado há dias, você cidadão, não precisa mais do repórter, do jornalista, da televisão, você tem uma televisão na mão, você tem um veículo de comunicação inteirinho, você tem um mundo na sua mão. Quando você pega o seu celular e você, ó, clica, um flagrante, quando você filma uma situação terrível, que poderia ser evitada com ética, com lisura, com respeito, você tem um mundo na mão. mande pra gente. 996996035 como mandou o Wagner do Buracos MT. Olha esse aí. O táxi parado na vaga para deficientes. Pelo que eu estou vendo, fica aqui na caixa econômica da UFMT. O táxi parado na vaga para deficientes. Ruim, hein? Ruim. Tem um vídeo, tem um vídeo, moradores, cadê? Pavimentação no buraco no bairro Centro-América. Vamos ver. A bola passou. Estamos jogando pissar na rua, tá? Ninguém aguenta ficar dentro de casa, essa poeira. Você chega de manhã dentro de casa, da tarde, só pó. Tinha que ter jogado cascada e não poeira, a pissar aqui nas ruas, entendeu? A gente aqui não tem assalto, mora aqui desde 91 e nada. Olha a situação que está na rua aqui, começaram a fazer um trabalho. Aí, cadê a obra? Terminaram, só poeira, essa caixa aberta, perigoso o carro cair aqui dentro aqui. A situação que está aqui para baixo, só terra jogada no meio da rua e ninguém faz nada. Cadê o poder público aqui, beleza? Aqui, subindo aqui também de novo. Passaram a patrola, um serviço mal feito, porco aqui, tá? Só tem poeira na rua, a gente precisa de uma solução aqui no bairro aqui, porque está feia a situação aqui, criança gripada, gente gripada aqui por causa desse pó. Ô, Kleber, seguinte, Secretaria de Obras disse que essa é a primeira etapa e que vai continuar, mas quanto tempo faz estar parado isso aí? A população está preocupada porque parece que a obra parou e não apareceu ninguém mais por lá, para dar aquele sinalzinho, sabe aquele sinalzinho? de repente, você está lá, um belo dia, aparece o cara lá com um coletinho, tal, né? Opa, um capacete, ai, 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 aí o cara some. Aí, dois, três dias depois, aparece outro, é agora, somiu de novo. Não, nem isso. Então, a população está preocupada com essa situação. Agora, Kleber, obrigado por ter mandado esse vídeo para a gente. Rua Eusébio Gomes com a Rua Travessa 2, aí no Centro América, de acordo com a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras informou que a obra será retomada. Essa é a primeira etapa e agora vamos fazer a segunda etapa. Até porque, coloca aquela imagem lá, não dá para deixar aquela rua com aquela caixa, né? Aquela caixa, aquela imagem logo na frente. Como é que vai deixar uma rua? A poeira já é complicada. De fato, viver na poeira não é fácil, não. Agora, essa caixa aí, como é que vive? Não tem nem como o carro passar. O Kleber falou no papo dele, sobre um carro cair dentro do buraco. Kleber, nem passar. Você está sendo bonzinho, né? Você está sendo otimista. Não tem como um carro passar aí na rua. A rua está praticamente intransitável desse jeito aí. Mas o prefeito disse que vai retomar a obra. Vamos aguardar. E o dia que retomar a obra, eu queria aqui me comprometer com o poder público que no momento em que a obra for retomada, entre em contato com a nossa equipe para a gente ir lá filmar, mostrar que vocês estão trabalhando. A gente não quer só mostrar o problema, não. já chega de problema. É problema demais para a gente mostrar. É coisa... Vou falar para você, viu? A gente quer mostrar a solução. Aliás, a gente... O sonho. O sonho aqui é mostrar a solução. Então, o dia que for lá, o dia que for retomar essa obra, por favor, entre em contato com a gente, avise para a gente, então, a gente filmar. Tá bom? Van Escolar Estacionado da Calçada. Cadê? Olha aí, ó. Ah, olha lá. Olha o... 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 O pedestre. O pedestre, coitado. Tem que ir... Olha o tamanho dele, coitado. Ele tem que ir ali, ó. Fora da calçada, que a van... A van está em cima da calçada. Agora você vê que ali onde está o pedestre é terra. É terra. A van está onde? Onde tem... É... Cimento. Ela tem a calçada. Sabe o que que é? Nossa, aqui. Eu vou... Não, eu vou mostrar para você aqui, ó. É que o cara, ele não quer sujar o sapato. Sabe? Deus me livre sujar o meu... Esse cara deve fazer isso em casa. Ele chega, tira o sapato, coloca o sapato assim, né? Vem, com cuidado. Olha. É cada uma que a gente vê que é melhor ver do que ser cego, né? Esse deve ser o... Para compensar. Cadê a van? Mostra a van. Cadê o... Eu queria falar com o motorista da van. Ah, rapaz, passa um pano nesse sapato. Depois, rapaz! Pega o paninho, passa no sapato, né? Eu queria falar com esse até pedestre aí, ó. Para saber o grau de insatisfação desse cidadão aí. Ele deve ter chego em casa, passou um paninho no sapato, ficou tudo bem. Agora a van estacionada em cima da calçada. Que feio. Moradores de Várzea Grande, do Cristo Rei, olha, estão indignados com os constantes acidentes que têm acontecido na avenida 31 de março. de fato. De fato, a avenida que fica ali na lateral do aeroporto, ela favorece, hein? Quem já passou por ali sabe do que eu estou falando. Primeiro que ela ficou uma mega avenida, né? Ela é larga, é uma avenida bacana, o asfalto é lisinho. Meu amigo, pensa no pé de chumbo. Hã? Pé de chumbo é pouco. Pé de chumbo é pouco. Agora, com o objetivo de mobilizar as autoridades, para dar uma atenção especial a essa causa, os moradores fizeram uma manifestação lá na avenida, pedindo socorro. Aliás, quantas pessoas mais precisam morrer nesse lugar? Quantos acidentes mais precisam acontecer? Ou quem precisa se acidentar nesse lugar aí para que as autoridades tomem providências? Roda o VT. Dona Maria e seu José ainda sofrem com a perda da filha. Minha filha estava na mão dela e o carro veio na alta felicidade e bateu. Eu e minha mulher sofrem de morte, sofrem de morte, sinto falta. Na noite passada, a dona de casa até sonhou com a filha, Andréia Arruda Duarte, faleceu há cinco anos em um grave acidente na avenida 31 de março. Ela deixou quatro filhos que foram cuidados pelos avós. Eu sonhei que ela pedia assim para mim, que era para mim pegar um CD que ela estava na casa da minha prima, que era um CD que ela gostava muito. Mas eu sonho direto com ela. E já vai encerrar cinco anos para a mãe para essa que foi ontem. A Rilson perdeu um tio em um acidente na avenida. Perdi um tio também que estava de bicicleta andando aqui, ele faleceu. Ele estava de bicicleta e ele lá na baixada, naquela curva, aquela curva é de alta velocidade ali. Aí ele acidentou lá. Então o acidente aqui tem direto. O local é bastante movimentado e não possui redutores de velocidade. Cansados dessa situação, a população de Varese Grande resolveu se mobilizar. Eles se reuniram logo nas proximidades dessa rotatória aqui no bairro Cristo Rei. O objetivo é apenas um, cobrar investimentos do poder público aqui na avenida 31 de março. Na realidade, essa iniciativa desse protesto partiu do empresário João Paulo vendo, e todos nós, aterrorizados com a sequência de morte. Ele começou a discussão e nós apoiamos. Nós do projeto O Homem Grande Cristo Rei é um projeto que já existe há mais de 10 anos que visa desenvolver um trabalho de conscientização interna e melhoria para a nossa região. Aqui, desde que asfaltou, o pessoal corre muito. Corre 110, 120, 150, já teve carro aí a 160, 170 por hora. Então, tem que limitar isso aí, com quebra-molas ou redutor ou semáforo. Fiscalização não tem nenhuma. Aqui não, nessa avenida não. Ela é bem extensa, então é um chamativo para o pessoal que gosta de correr muito. O secretário da Defesa Social do município acompanhou a manifestação. Ele disse que as reivindicações serão atendidas. Desde o mês de abril nós solicitamos a uma determinada empresa que fizesse um estudo de viabilidade de implantação de radares eletrônicos, de lombadas eletrônicas, enfim, que nós pudéssemos aumentar a fiscalização eletrônica nas ruas e avenidas, as principais ruas e avenidas da nossa cidade. Esse estudo terminou, acaba de ficar pronto na semana próxima passada. Amanhã receberemos oficialmente essas informações e a partir daí já podemos trabalhar na elaboração da licitação que vai nos ajudar então a mudar essa triste realidade que acontece em Varzegrande hoje. Coronel Maia tem mais do que conhecimento para sozinho ele olhar ali e falar bota uma lombada aqui uma lombuda ali faz qualquer coisa ele tem conhecimento esse coronel da polícia militar conhecedor de trânsito de segurança e de tudo mais viu então coronel por favor urgência os moradores não saem de casa no sol de dia não deixam emprego ali não deixam as atividades para se expor só fazer gracinha tem que estar feio quem passa ali pela 31 de março quem passa por ali sabe que esses moradores estão mais do que corretos no que estão fazendo o trânsito ali e se você andar devagar o que vem atrás aí parece que você está cometendo um pecado pecado seu é andar a 60 por hora nessa avenida anda lá você meu querido telespectador pega o seu carro e passa pela 31 ali para você ver a noite então se você ficar em 60 por hora ali mesmo na pista da direita que seria o ideal olha aí apesar que na pista da direita você teria que estar a 40 por hora né a 40 porque a 60 na pista da esquerda que é a velocidade máxima permitida na via mas se você andar já a 60 na direita o que vem atrás parece que está olha só falta bater em você realmente é uma situação grave e outra se você precisar de um policial nessa avenida aí para fazer um chá você não encontra coronel use sua influência e o trabalho que o senhor já prestou à polícia militar para reforçar o policiamento aí bota blitz aí bota policial aí de 500 em 500 metros aí de mil em mil metros para ver infelizmente o infrator o cara que está a 2 mil por hora ele só entende uma lei ele só entende um assunto quando você bate no bolso dele se você for conversar com um cara desse para no semáforo ô amigo você estava correndo sabe o que ele manda você tem um pi aí vai falar vai achar você que vai orientar que você vai ah eu vou conversar com esse cidadão e ele vai ter um despertar vai ter nada vai ter nada ele vai despertar em você os maiores xingamentos que ele tiver dentro da cabeça né é isso mesmo vamos para o intervalo daqui a pouquinho a gente volta e depois do intervalo eu vou conversar aqui com o secretário estadual de educação para a gente saber e é uma resposta do secretário aos alunos e pais de alunos primeiro os alunos que estão interessados em estudar não estou falando desses que estão dizendo graças a Deus que tem uns aí que eu vou falar para você depois lá na frente quando tiver com a minha idade ou mais novo um pouquinho quando chegar com a minha idade já está quase aposentando mas mais novo um pouquinho que não conseguir sair daquele emprego que só ganha um salário mínimo aí vai reclamar vai reclamar de quem? sabe para quem você vai reclamar? lá no espelho vai para casa olha presta atenção vai para casa vai para o banheiro aí entra lá no banheiro vai lá na frente do espelho e fala assim mas você hein você me lascou hein nossa por que você não vai estudar menino? entendeu? aí você vai reclamar agora é a hora ou você estuda agora ou é daqui um ano ou é daqui dois anos não interessa mas você tem que cumprir essa etapa tem que se formar é a formatura você tem que passar por esse processo para lá na frente poder reivindicar salários melhores poder realizar sonhos né? ter uma vida bacana digna certo? então não é com greve não é com falta de estudo não daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto agora são 12 horas mais 26 minutos olha aí ó já já vou falar do mãozinha 12h27 eu volto já 12 horas mais 29 minutos eu acho que eu deixei claro aqui na abertura do programa né? o carinho e o respeito que eu tenho pelos professores falei das minhas professoras queridas falei da importância delas na minha vida e na vida de todo e qualquer cidadão de respeito e cidadão do bem com certeza né? os professores são fundamentais para a formação do ser humano compartilham com a família uma tarefa importante e muito importante que é não só a formação acadêmica mas em muitos casos é a formação mesmo do caráter do cidadão é a formação de conceitos e coisas que vão acompanhar o cidadão pelo resto da vida dele o que nós estamos discutindo aqui hoje no programa e ontem nós discutimos aqui no programa não é a importância não é a postura não é o dia a dia do profissional da educação nós estamos discutindo um momento que a sociedade disse basta e que momento foi esse? foi o momento em que os pais decidiram se reunir e começar o movimento aulas já coisa simples penso eu pensa você talvez simplíssimo aula já eu papai me reúno com o papai do lado com a mamãe da esquina com o do outro bairro e vamos discutir e entrar nessa discussão porque pai não paga RGA pai não decide se vai haver esse ou aquele acerto ou desacerto a discussão era simples queremos aula aí chega o pessoal do Sintep com carinho com o jeitinho bota aí jeitinho jeitinho de baderneiro jeitinho de gente que não tem o que fazer jeitinho de gente que já perdeu a razão esse foi o jeitinho que o Sintep encontrou de debelar uma reunião onde pais queriam apenas discutir isso aulas já aí meu amigo vale tudo vale mão na câmera vale caixa de som no pé do cinegrafista vale empurrão vale xingão xingamentos e tudo mais a dona Reni que organizou esse movimento foi a mãe que teve a ideia sempre alguém tem que começar alguém começa a dona Reni foi acusada de ação política foi acusada de um monte de coisa gritaram com ela assustaram ela essa senhora aí no meio dessa entrevista os tais sindicalistas olha lá olha lá impediram ela de falar por quê? o que será que essa mãe tinha a dizer que esses sindicalistas têm tanto medo? qual o recado que ela teria a dizer ou qual o recado que ela teria a dar que eles temem tanto temem ao ponto de perderem a razão porque a violência é a arma do fraco o forte discute o forte grita o forte fica mais atento mas ele fica ele respeita o espaço do outro então a discussão que eu vou travar hoje aqui no programa não é se o governo vai mudar a questão da RGA como é que vai ficar hoje eu estou recebendo aqui no programa mais uma vez o senhor Rogério que é pai de aluno e do conselho estadual de educação o Tarek que é aluno tem aqui a Sheila Munhoz que é aluna também e o secretário estadual de educação quero agradecer secretário sua presença hoje aqui muito obrigado porque o movimento vou começar com o pai que estava junto com esse grupo o movimento é por aulas já correto nós aos poucos estamos movimentando chamando a atenção dos pais estamos criando no facebook aula já uma forma de despertar na sociedade a formação dos nossos alunos inclusive aqui estou com a Sheila e o Matheus alunos do escola André Avelino do CPA1 o santo terceiro ano como fica a condição desses alunos hoje na conclusão desse ano letivo não tem conclusão do ano letivo esse ano provavelmente só no meio de fevereiro ou maço qual pergunta que o senhor teria para o secretário de educação como representante dos pais a minha pergunta é que chegasse a reabrir a negociação entre as partes interessadas e dessa oportunidade não só do secretário mas também o Sintep sentar-se à mesa e rever essa posição que nós também como pai como aluno nós temos o direito de ir na sociedade na mídia ou em qualquer local se manifestar e pedir aula já não ser agressivo com quem também busca os seus direitos então ele está tirando o direito nosso de ir e vir então eu como representante dos pais dentro do Conselho de Estado da Educação estou indo buscar esse apoio dos pais e dos alunos aos poucos estão formando e fortalecendo esse projeto secretário o que o senhor teria a dizer em relação ao que o pai explanou aqui e as imagens que a gente está mostrando aí essa demanda que ele coloca para a gente é muito importante nós entendemos que é importante que a sociedade tenha as informações corretas o diálogo está aberto nós fomos estamos indo às escolas hoje meu secretário adjunto professor Edinho já fez o Diamantino Tangará da Serra Juína Juárez está em Sinop rumo a Alta Floresta ontem estive em Rondonópolis para conversar com pais alunos e professores informar devidamente o quanto a Secretaria de Educação cedeu o quanto a Secretaria do Estado de Educação avançou nas pautas fizemos algumas reuniões também em Vazagrande e muito nos entristece de ver uma situação de radicalismo de intolerância quando a gente tem uma situação de negociação é natural que cada um possa ceder um pouquinho para que chegue a um bom termo para que chegue a um consenso nós atendemos a grande parte a esmagadora parte das demandas falta pouquinho e esse pouquinho tem que ser conversado agora nós não podemos simplesmente porque a lei de responsabilidade fiscal impede porque há limitações claras de recursos do Estado cumprir com aquilo que prometer aquilo que nós não podemos cumprir então nós fizemos um entendimento acerca de concurso de professores com ingresso em 2017 contemplamos essa pauta concurso para todos os profissionais da educação contemplamos a pauta tiramos do projeto das parcerias público-privadas que eram as pautas de greve tudo aquilo que era divergente tudo aquilo que poderia deixar polêmica estabelecemos que ficaria restrito a construção de 50 escolas novas e que os serviços a lei exige que a parceria público-privada tenha serviços mas são serviços de hidráulica de elétrica de pintura de informática não sobrou nada que pudesse ser polêmico ou divergente fizemos a prova de que não tem nada a ver com privatização ao fazer o concurso para todos os profissionais da educação na PPP a gente estabeleceu que não vamos fazer o projeto em relação a limpeza a merenda ao vigilante de pátio então a gente cumpriu porque esse era o discurso inicial não pode porque vai entrar na limpeza porque vai entrar na merenda a gente tirou e avançou em relação a legislação a próprio RGA falta apenas 3.92% numa negociação que no caso dos professores começou em 18.28 houve a integralização no mês de maio de 7% de aumento do salário houve a garantia governamental de que será já contemplado o RGA em mais 7.36% podendo chegar a 7.58% com pagamento de 2% de setembro deste ano e pagamento em janeiro e abril de 2017 e ainda esse residual que ficou de apenas 3% 3.90% foi garantido que se a lei de responsabilidade fiscal permitir o governo vai cumprir ou seja numa pauta em que nós temos tantas demandas nós contemplamos praticamente todas faltando muito pouco daí a nossa preocupação a nossa pergunta do porquê a greve já que estamos dialogando em relação a dobra do poder de compra que envolveria a questão do salário estabelecemos uma comissão para dialogar sobre isso se o RGA prejudicar a dobra do poder de compra a gente vai retomar a conversa e se estamos conversando se estamos abertos a gente não entende que não tem mais motivo para a greve porque a greve é uma violência quando entra o radicalismo é porque o argumento já não está mais funcionando quando entra o radicalismo a gente perde aquilo que é mais humano que é a capacidade de falar e pensar o logos e esse radicalismo não é só aqui nós conversamos com a TV Band de Sorriso e recentemente pais tentaram também lá se reunir e houve truculência houve também truculência lá em Sorriso agora o pessoal do Sintep deixou claro lá porque hoje aqui eu represento a Band se eu for aqui indelicado mal educado enfim qualquer ação que possa levantar suspeita da minha parte é a Band porque eu estou aqui representando a Band e aqueles que estavam nessa ação do dia da reunião que foi ontem ontem à noite na terça-feira à noite na escola Dom Bosco em Vargas da Grande eles representavam o Sintep por isso eles falaram então o Sintep falou lá falou com essas ações o que que disse lá o representante nós somos educadores nós somos educadores educadores não dá violência eu não autorizo a pandemia eu não autorizo a pandemia a pandemia eu não autorizo violência Tarek Tarek e Sheila vocês alunos como é que vocês estão vendo esse esse momento e o secretário diz aqui sobre os muitos avanços que já foram concedidos e ainda assim a greve permanece você ontem Tarek falou uma coisa muito bacana no Face que eu gostaria que você respetisse aqui para mim hoje primeiramente muito obrigado vocês receberem a gente aqui muito obrigado mesmo nós que agradecemos olha ultimamente o governo o governo estadual hoje paga pela falta de meritocracia no estado acredito eu que isso tem essa falta de meritocracia a gente está pagando hoje a gente entende perfeitamente que é um direito de todos os professores a greve a gente entende mas o nosso direito também ter aula a gente só quer aula a gente quer um direito que é nosso que está na constituição que está no estatuto da criança e do adolescente educação somente isso a gente não quer nada mais do que isso só aula Sheila olha independente do que acontece entre vocês afeta a gente isso é muito prejudicial vocês aí você está falando do governo e do Sinteto deixar claro aí pelo amor de Deus porque vocês que são os responsáveis por administrar por gerir o estado e nós acabamos prejudicados por negligência de vocês então eu acho isso muito errado independente do que vocês fazem é a gente que vai ser prejudicado igual eu e o Tayro que nós estudamos em rede pública eu desde o ensino fundamental até o ensino médio e agora com essa greve eu estou no último ano se eu não estudar quer dizer estudar eu estou estudando em casa mas se caso eu não conseguir passar eu não tenho a quem culpar se não vocês então isso fica uma situação muito chata aí você se refere ao Enem que é agora agora em novembro secretário como é que vai ser tratada essa questão isso preocupa o governo também o que o senhor teria a dizer aqui para a Sheila e para o Tarek preocupa muito e para os demais exato para todos os alunos preocupa demais a gente já tem pensado em mecanismos não só de reposição das aulas mas especialmente de aulas extras para poder fazer os alunos do Enem para poder contemplar essa demanda nós nos preocupamos muito com os alunos por isso o processo de reestruturação das escolas as novas medidas pedagógicas e toda essa concessão que fizemos ou seja quando a gente avança em convicções avança em questões que são importantes para a categoria nós o fazemos porque estamos preocupados com a volta às aulas e com os alunos acontece que em determinado momento quando eu recebo a negativa da última proposta que nós encaminhamos ela vem a negativa com a tentativa de invasão da Secretaria de Educação onde havia ali antes um acampamento pacífico uma conversa boa um ambiente conciliador e é esse ambiente que a gente aposta é esse ambiente que a gente quer restaurar a possibilidade acabou mostra essas imagens aí também então aí fica muito difícil quando a razão cede lugar à emoção então é preciso restabelecer a calma buscar o diálogo mas também com pautas que sejam razoáveis existem eu não posso obrigar um governo a descumprir a lei agora como trazer tranquilidade para o coração da Sheila e do Tarek e dos demais que querem estudar e estão preocupados com o Enem a maior tranquilidade que a gente pode trazer é justamente dizer que nós estamos ao lado do movimento de aulas já nós queremos o retorno imediato das aulas a Secretaria de Educação irá apoiar todas as medidas para fazer uma reposição com qualidade irá buscar os meios jurídicos para garantir essa reposição e ainda por cima nós estaremos aí buscando fazendo todo o esforço para poder entrar nas pautas de negociação ainda que neste momento a gente esteja numa margem muito apertada porque fizemos estamos fazendo o que podemos precisamos de uma certa compreensão de humildade para que a gente possa retomar o debate com calma e diálogo e com racionalidade inclusive é isso que nós estamos fazendo quando vamos aos municípios vamos à comunidade escolar para conversar sem ofender ninguém conversar com clareza expor o que o governo fez expor o que a Secretaria de Educação está trabalhando pelos alunos está trabalhando pelos profissionais mais educação e ainda por cima e muito mais o que vem para frente que a gente está fazendo olha eu vou para um intervalinho daqui a pouco eu volto hoje eu estou recebendo aqui alunos das escolas estaduais estou recebendo o senhor Rogério aqui que é do Conselho Estadual de Educação pai de alunos também e o Secretário Estadual de Educação daqui a pouco a gente volta com essa discussão retomando esse tema aqui no programa Conexão MT até já estamos de volta com Conexão MT hoje estamos falando sobre educação esse desejo que existe da sociedade do retorno às aulas e não somos só nós preocupados hoje na inauguração da UPA lá de Várzea Grande quero parabenizar o município de Várzea Grande pela obra que vai atender a população lá hoje no JMT você vai ver a reportagem completa da inauguração da UPA lá de Várzea Grande durante a inauguração a nossa equipe flagrou o que? flagrou o familiar de um aluno questionando um professor e a coisa por pouco não engrossa roda o contratado não tem direito a nada para, para vocês não estão cumprindo os seus deveres de educadores o professor tem que ficar na sala de aula dando aula e educando para não deixar jovens virar drogados nem maconheiros nem roubando rapaz agora já estamos na metade do ano e até agora não começam as aulas até agora não vai acabar o ano nem time vocês não vão voltar as aulas é direito é direito tem direito a nada vocês tem que cumprir então na justiça na justiça é de gestor público professor não cuida disso professor é formado para dar aula você já falou mas os alunos tem que ficar fora da sala isso é para governo vamos cobrar do governante é o governante para para é e é direito dos alunos ficar fora não é verdade os alunos não pode o que vocês estão fazendo é covardia vocês são covardes nem professor vocês são covardes vocês são covardes vocês são covardes vai acabar um ano letivo tomo no mês de julho entrando no mês de agosto as crianças não vão entrar na sala de aula por causa de vocês entendeu temos alunos aí virando drogado Wesley você trabalha onde Wesley os professores tem um direito conquistado que não está sendo respeitado pelo gestor público do nosso país que eu não vou culpar só o governo do nosso estado não infelizmente o gestor público do nosso país não tem compromisso com a educação Wesley eu penso o seu conhecimento é zero você não tem noção do que você está falando tenho pena de você volta para a escola vai estudar fazer um bom curso mas como que não vai estudar se o professor não está dando aula cobra do gestor público que é ele que tem poder não aí não professora estava bom estava a discussão estava até volta para a escola é isso que eles querem voltar para a escola é essa professora vem cá é isso que eles querem voltar para a escola é agora será que o professor tem um salarinho de merreca ganha merreca professor só deixar claro nessa situação aí a senhora que filmava é uma professora que foi confrontada por esse senhor Wesley que passava saia ali da inauguração da UPA viu que ela era uma professora e começou a discussão ânimos acirrados não é esse o caminho não é esse o caminho pessoal agora a gente percebe que parece-me que a categoria tem uma dificuldade em ser confrontada eles tem uma certa resistência ao contraditório mas ela disse que o professor tem um salário de merreca esse seria um dos motivos para esse descontentamento total olha a gente sabe da necessidade de valorizar o professor a valorização dos profissionais da educação é algo muito importante existe aí a legislação da lei da dobra do poder de compra que a gente quer cumprir e está fazendo todo o possível para a recomposição houve em 2015 a recomposição de praticamente 7% da lei de aumento houve o RGA de 6.22 o que já daria aí seus muito por cima 13 e 20% ou seja já houve uma boa recomposição salarial nesta gestão de 2015 deste governador depois em maio entrou 7% de aumento previsto na lei de aumento o governo honrou o governo cumpriu e também ainda a perspectiva de mais 7.36% do RGA até 2017 ou seja 2% em setembro janeiro e abril de 2017 mais 2.68% ou seja há uma recomposição muito forte e já temos um quadro em que no ensino médio por exemplo o salário dos professores que nós temos é o terceiro está entre os três maiores do Brasil e o ensino os três piores ou seja é preciso discutir aquilo que o Tari colocou muito bem acerca da ideia de mérito é preciso discutir a aprendizagem estamos focando na parte pedagógica para conversar sobre isso então por isso Tarek, Sheila a gente está aí empenhado em construir sabemos que a valorização do profissional é algo importante e o governo do estado tem esse compromisso está no planejamento estratégico e a gente mostrou isso com ações cumprindo a lei de aumento em 2015 pagando o RGA ainda que parcelado mas foi pago integral em 2015 em relação ao 2016 foi 7% de aumento ou seja olha em volta como nós estamos em um período de crise os demais profissionais não tem esse nível de aumento em nenhum lugar então foi pago mais 7% e ainda por cima a garantia de mais 7,36% de RGA numa conta rápida só isso em dois anos daria uma garantia de 26% de integralização do salário até 2017 agora na realidade Tarek como é que está a sua vida nesses últimos 50 dias aí nesses 50 dias eu tenho estudado através de livros é muito difícil você ficar sem professor ficar sem aula é muito difícil mesmo temos nossos amigos aí que não estão se fazendo nada porque estão desanimados a gente vê a situação quanto mais a gente vai crescendo mais a gente vai desenvolvendo mais a gente fica com mais desculpa com mais nojo da política com mais nojo de muita coisa que está errado nesse estado Sheila o que você teria a dizer aí para a gente encerrar essa discussão você teria alguma pergunta para deixar para o secretário Tarek? não senhor obrigada Sheila igual eu depois da greve eu estou estudando como é que está a tua vida nesses dias aí? é na rotina de sempre só que agora pelo fato que eu quero prestar o Enem e eu estou no terceiro eu estou começando a estudar pela hora do Enem até aí dá só que querendo ou não a presença do professor sempre vai ser muito importante porque não adianta você está insegura hoje é porque não adianta você olhar claro que a internet é um ótimo vínculo de comunicação de informação só que querendo ou não a presença do professor é fundamental para segurança do aluno psicológico e tudo e fica muito difícil estudar assim então se puder resolver essa questão mais rápido possível urgentemente porque está difícil o compromisso da secretaria como eu disse a gente tem avançado fez todas as concessões possíveis e imagináveis vamos buscar buscar de novo o diálogo buscar para cumprir porque eu quero que você Tarek Cheira tenha um sucesso no Enem tenha confiança de que a boa política vale a pena investir porque é isso que vai transformar a vida das pessoas a gente precisa manter essa fé que aquilo que é mais humano é justamente a capacidade de resolver conflitos de maneira dialogada e racional e só ressaltando uma coisa o que faz o adolescente hoje não se preocupar e querer mais distância da política é essas crises que vocês têm internamente que desinteressa a gente para entrar para a política eu sou muito eu gosto de política e tal meu pai sempre fez eu acompanhar só que uma coisa que afasta o adolescente de entrar para esse meio essas crises que tem e que dificulta muito a falta de interesse do adolescente em entrar para esse meio ou para de todos os meios com certeza amanhã a gente vai mudar esse quadro eu tenho muita confiança e fé que isso vai ser possível forte isso hein forte isso senhor Rogério o meu recado eu deixo aqui a todos os pais a sociedade na autogrossença em qualquer cidade do estado se mobilize e busque o seu direito o direito de ir e vir o direito ao estudo a sua formação da sua criança isso está na LDB e a preocupação não é só do INEM nós estamos crianças hoje com o nono ano se preparando para a escola técnica federal então eu quero e peço através da mobilização da senhora Reni Camilotti criando a gente criamos o site aula já se mobilize vai buscar é o face quer dizer não vai parar aquela ação truculenta lá não vai desmobilizar a sociedade é isso? não momento nenhum não vamos parar nós como representantes dos pais vamos buscar a mobilização de todos inclusive desses queridos alunos os demais alunos que tem interesse de participar e ajudar a educação com qualidade secretário obrigado pela sua presença aqui o que o senhor teria eu fiquei me emocionou o que você falou que as vezes a gente cobra dos jovens mas e aí? de consciência eu tenho andado em diversos municípios diversas escolas tenho visto um caos na estrutura ambientes que não são atrativos e toda essa mudança que nós estamos tentando propor é justamente fazer com que haja escolas melhores um ambiente de transformação com inovação o ensino digital discutir práticas pedagógicas a formação dos professores ou seja tem toda uma pauta positiva de mudar toda essa situação que nós queremos fazer e precisamos dessa volta às aulas para poder avançar então continuaremos o diálogo informaremos a sociedade civil sim onde formos porque nós sabemos que quem fala a verdade não merece ser punido Tarek, Sheila, Sr. Rogério secretário Marco Marrafon muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui nós não poderíamos encerrar essa semana sem esse encontro e quando o secretário disse que viria eu imediatamente entrei em contato ontem com o Tarek a produção aí veio também a Sheila porque a gente precisava falar sobre isso aqui a sociedade não pode se curvar e aí não sei se vocês concordam comigo não pode se curvar não pode aceitar que uma ação vou te calar você quer falar contra mim não assiste televisão não não vai falar não não pode ser assim e nós ficamos dependentes do que acontece no meio deles a gente fica sem oposição a gente não sabe quem confia e a gente está tentando dialogar está tentando expor inclusive com contraditória ampla defesa buscando todo o senhor tem uma data assim que o senhor acredita que vai voltar bom agora o dia primeiro deveria voltar que é isso que vocês queriam saber é uma decisão da categoria então é muito complicado você estabelecer uma data mas a Secretaria de Educação trabalha com a perspectiva de que o máximo de aulas possíveis voltem já tem gente voltando hoje o quadro é de 65% de adesão à greve ou seja, 35% está em aula está sem paralisação e a gente está notando um movimento de retomada muito forte então a gente vai fazer todos os esforços possíveis para lançar um calendário de reposição para que as escolas possam concretizar a gente lança as datas de reposição contando a partir do dia primeiro de agosto vamos torcer deixa um recado aqui qualquer pai ou a sociedade que tem interesse que a gente participe como representante do pai dentro do Conselho Estadual de Educação só nos procurar no Conselho ou entrar em contato conosco onde fica o Conselho? o Conselho Estadual de Educação fica na Avenida CPA ao lado do Hospital Amecó ao lado da Amecó? é, isso é isso ali onde era o antigo Procon ali é, antigo Procon então eu coloco a disposição para qualquer reunião que os pais tenham interesse ou a sociedade se vê organizada obrigado Rogério, obrigado obrigado meninas vamos torcer para que dia primeiro o Estado amanheça com aulas e aí vocês voltam aqui no programa obrigado secretário obrigado faltam dois minutos para a gente encerrar o programa de hoje eu quero lançar só uma reflexão nós estamos indo para um fim de semana mostra a imagem da UPA para mim mostra a imagem da UPA que foi inaugurada lá olha que beleza as coisas estão acontecendo as coisas estão acontecendo os trabalhos estão sendo realizados essa UPA é lá em Varzegrande a revolução que vai produzir na saúde de Varzegrande tenho certeza disso hoje no JMT no Jornal de Mato Grosso você vai ver a reportagem completa na inauguração da UPA mas eu queria aproveitar esse último minuto aqui do programa para nessa sexta-feira eu gostaria de ir para a minha casa e saber que você está pensando nisso tanto quanto eu estou pensando o que nós estamos fazendo como estamos demandando como estamos discutindo as nossas demandas como estamos lutando pelos nossos sonhos senhoras e senhores a violência jamais será o caminho a guerra nunca e nunca produziu e nunca produzirá um resultado positivo o diálogo sim é o caminho e quando ele falta nos falta tudo inclusive a humanidade eu gostaria que nesse fim de semana os professores pensassem um pouquinho pensassem no Tarek na Sheila nos Luizes e nos muitos alunos que hoje anseiam pela volta às aulas eu fico por aqui volto na segunda-feira se Deus quiser a partir do meio-dia com mais um programa Conexão MT tenham todos um ótimo fim de semana amanhã oito horas da manhã nos encontramos lá no Morro da Luz vamos fazer aquela limpeza lá começar um movimento que vai fazer toda a diferença para o mundo porque a imagem que nós vimos hoje do Morro da Luz vai mudar senhoras e senhores bom fim de semana até segunda se Deus quiser se Deus quiser Música 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 Música